As plantas medicinais são isso, são plantas que têm princípios ativos e que são utilizadas pelas populações, pelas pessoas, com o objetivo de alguma forma de cura. Uma planta que apresenta uma propriedade de amenizar alguma enfermidade, então tipo uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Mais de 70% dos medicamentos sintéticos partiram de princípios ativos de plantas naturais. A própria medicina sintética parte do conhecimento tradicional, do etnoconhecimento, dos povos indígenas e etc, desse acúmulo que existe. Ao mesmo tempo que ela nega, ela é parte daquilo. Nossa senhora! A propaganda do medicamento convencional é muito forte e o que ela faz para suplantar o uso de plantas medicinais também é muito evidente. Em toda esquina tem uma farmácia convencional, só que agora está começando a surgir o contraponto. Você observa, sempre tem do lado alguma farmácia de produtos naturais também. É uma vertente que está crescendo, que a tendência é aumentar cada vez mais, até pela questão do consumidor se conscientizar. Mas plantas medicinais tem diversas vantagens. Primeiro pela acessibilidade. Tem muitos medicamentos convencionais que são mais caros, são inacessíveis para a população em geral. E medicamento, a parte de plantas medicinais, ele tem um efeito colateral muito menor que em relação a medicamento convencional. E não busca apenas combater aquela... Se você tem dor de cabeça, você toma um remédio para aliviar a dor. Mas por que você teve dor de cabeça? Se você teve dor de estômago, mas por que você teve dor de estômago? Você tem que combater a causa, não o efeito apenas. Então as plantas medicinais são mais vantajosas em quase todos os aspectos. Como eu sou do Nordeste, então a cultura de plantas medicinais é muito enraizada lá. E quando eu era pequeno eu fiz uso de diversas plantas medicinais e realmente o efeito é notável. O que falta é um pouco mais de estudo e de valorização desse conhecimento. Mas que tem essa contrapartida, que tem esse efeito, então é indiscutível. A gente tem que valorizar muito, estudar muito, assim. Começa a voltar a dar valor a essas coisas porque a gente pode perder esse conhecimento todo aí que foi acumulado durante milhares de anos pela sociedade. Acho que o grande desafio é esse, né? Você valorizar esse conhecimento que a gente tem, que as comunidades têm. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma